O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tomar uma decisão que pode acabar com todos os negócios, com toda a economia do nosso país. E não é brincadeira, não é exagero, não é hipérbole. É realmente uma decisão catastrófica, desastrosa para o nosso país. Se você quiser saber mais, continua nesse vídeo aqui, mas não sem antes você se inscrever aí no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar na pré-inscrição da Academia MBL que já está acabando. Nós estamos nas últimas dezenas de vagas, já batemos aí quase mil ou até mais de mil, salvo engano, pré-inscrições na Academia MBL. Entra no Clube MBL também, você que quer fazer parte do clube, você que quer ajudar o MBL, você que quer ter acesso a conteúdo exclusivo dos bastidores aqui de Brasília e também as nossas produções, os nossos documentários e fazer parte da construção do MBL para o futuro. Entra no nosso Telegram, entra no nosso WhatsApp. O Supremo Tribunal Federal já formou uma maioria num julgamento sobre a revisão de decisão judicial definitiva em processo tributário, né? Ou seja, eu sou uma empresa e aí eu tô discutindo se eu devo pagar ou não devo pagar um imposto na Justiça. E aí eu ganho essa discussão, eu ganho contra a Receita e a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, eu vou lá na primeira instância, eu vou na segunda instância, chego no STJ, chego no STF. No STF eu venço a Receita e o STF diz que eu não preciso pagar aquele imposto. É o chamado trânsito em julgado, ou seja, uma decisão contra a qual não cabe mais recurso, não tem mais como recorrer, não há mais a quem recorrer. Transitou em julgado, não tem mais como fazer nada, eu já tô com aquela segurança jurídica de que eu não vou pagar aquele imposto, portanto eu posso continuar rodando o meu negócio. O que o Supremo Tribunal Federal tá fazendo, a maioria que o Supremo Tribunal Federal julgou e está julgando, e já formou pra julgar, porque o julgamento ainda não terminou, mas você já tem a maioria pra esse entendimento, é de que essas ações, esses entendimentos podem ser revistos caso a jurisprudência do Supremo, ou seja, caso futuras decisões deem um entendimento diferente pra interpretação daquela norma que o contribuinte já venceu no seu caso específico, caso o Supremo no futuro tome uma decisão em que ele mude o próprio entendimento do Supremo, aquela decisão que já tinha transitado em julgado, que já não cabia mais recurso, pode ser revista. É a completa insegurança jurídica, né? Você tá acabando com o trânsito em julgado, você nunca mais vai saber se uma discussão vai terminar ou se não vai terminar, se vai caber ainda o recurso e não vai mais caber o recurso. O ponto que tá sendo julgado no Supremo é de que, se a Suprema Corte muda o seu entendimento, se o Supremo Tribunal Federal muda o seu entendimento, a Receita pode cobrar mesmo de quem já venceu na justiça com entendimento diferente, mesmo dos casos que já transitaram em julgado. Ou seja, pode cobrar de um sujeito que já discutiu aquela norma, já foi em todas as cortes, já gastou dinheiro com o advogado, já passou por um processo desgastante, um processo de anos, às vezes até de mais de uma década, pra discutir se tem que pagar ou se não tem que pagar aquele imposto, vai o Supremo Tribunal Federal, muda a própria interpretação da lei, ou seja, não é a empresa que fez nada de errado, é o Supremo que mudou a interpretação da lei, não é a lei que mudou, é o Supremo que mudou a interpretação da lei, e com base na própria mudança de interpretação, aquilo que já tinha sido vencido, aquilo que já tinha sido julgado, aquilo que já tinha sido superado, volta pra discussão e a Receita pode cobrar com base no novo entendimento do Supremo, quem já tinha vencido uma ação na justiça. Isso destrói empresa, destrói negócio, o que o mercado precisa pra funcionar, e o mercado são as pessoas, né? O mercado não é o mercado financeiro, né? Quando eu falo do mercado, eu tô falando das pessoas, de quem tá lá indo no supermercado mesmo, comprar arroz, comprar feijão, comprar roupa, comprar papel higiênico, escova de dente, comprar pasta de dente, comprar coisas pra sobreviver no dia a dia, comprar sabonete, disso que eu tô falando do mercado, ele precisa de estabilidade pra funcionar, ele precisa de regras claras e objetivas, né? Ele precisa ter um terreno, não dá pra você construir um castelo na areia, que o castelo vai desabar, e é exatamente por isso que o mercado precisa ter alicerces, precisa ter uma base sólida, precisa ter um chão de concreto pra crescer, pra ser construído em cima. A partir do momento que você transforma as leis do seu país em areia movediça, ninguém mais vai querer construir nada no seu país, ninguém mais vai querer ter negócio nenhum no seu país, porque você não tem segurança. Hoje você não paga o imposto, amanhã você pode pagar sem ter nenhuma mudança na lei, só porque uma corte mudou o seu entendimento, mesmo com o seu processo já tendo sido finalizado, né? Uma coisa é como já acontece hoje, olha, eu tô num processo, defendendo determinada tese, no meio do processo, ah, tem uma jurisprudência nova, tem uma decisão nova da corte, e aí aquela tese que eu tava defendendo não vale mais, e eu tenho um novo julgamento, com base naquele processo que ainda tá acontecendo, que ainda tá em curso. Outra coisa é rediscutir um processo que já acabou, isso é destruição total da segurança jurídica, dos negócios do nosso país, por isso eu tô fazendo esse vídeo, pra chamar a atenção de vocês, porque o Supremo precisa reverter essa decisão, essa maioria precisa ser desfeita do Supremo Tribunal Federal, pra que esse entendimento não seja mantido, pra que esse entendimento não seja vitorioso no Supremo, apesar de ter maioria, essa maioria pode virar, pode mudar de posição, e essa é a intenção desse meu vídeo, chamar a atenção pra esse problema, eu sei que tem muita coisa acontecendo, é governo de transição, é Copa, é um monte de coisa que a gente não consegue prestar atenção, mas essa decisão do Supremo é importantíssima pro nosso país, é importantíssima pro funcionamento da nossa economia, e por isso que eu tô chamando a atenção disso, porque os ministros estão agindo de maneira absolutamente irresponsável, estão jogando na lata do lixo a economia do nosso país, em nome do entendimento bizarro da legislação, bizarro do nosso ordenamento, assim que eu não conheço um jurista sequer, fora os ministros do Supremo Tribunal Federal, que defende esse entendimento, fora da Receita Federal também, que óbvia tá diretamente interessado em querer arrecadar mais, mesmo de quem não deveria arrecadar, porque já venceu na justiça o direito de não ser arrecadado, por um entendimento da legislação e por um entendimento da justiça, mas não, Supremo e Fazenda e Receita Federal estão juntos no entendimento, que só busca tirar mais, roubar mais dinheiro do pagador de imposto, roubar mais dinheiro de quem gera emprego, de quem gera renda, e por isso esse entendimento precisa ser revertido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma